Mal o pacificador foi lançado e o Guia Exception já sabe fazer os combos e já te ensina a fazer os combos do pacificador, então bora lá, ensina a gente Guia Exception! Ei, salve! Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Guia Exception aqui e galera, no vídeo de hoje vou estar trazendo os melhores combos aqui do PC Maker no Warner Play, do combo mais básico até o avançado. E já vou avisando, o boneco é grosso, tira muito dano, é muito forte, bora lá começar. E pra você entender todas as nomenclaturas dos golpes, tá tudo na descrição aí pra vocês, tá? E é bem fácil esse combo, bem simples, você vai fazer 1, 2, traz frente 3, dá um dashzinho, frente 4, 1, 2 e termina na cabeçada. Esse combo aqui é interessante que ele tira um dano muito alto e não gasta nenhuma barra pro pacificador, muito forte. Você vai fazer o frente 4, 1, a explosão, dá um dash bem rápido, faz o traz 2 junto com a zarabatana, termina na string dele F4, 1, 2 e o torpedo. E a partir de agora os combos vão ficar mais difíceis, beleza? Esse aí do pacificador é muito bom, porque começa de um médio dele e tira um dano altíssimo pra uma barra só. Você vai fazer o traz 2, 4 junto com a zarabatana, dá um dashzinho, 2, 2 e o L1, a explosão amplificada, pula com 2, 1, 2 bem rápido, faz a explosão novamente e finaliza no stand 4 e o torpedo. E se liguem só nesse combo aqui do pacificador junto com o striker, tira muito dano. Eu particularmente acho que o striker é o melhor cameo pra ele no momento e o dano é altíssimo, galera. Olha isso, você vai fazer o frente 4, 1 já chamando o striker e depois você faz o tiro com a pistola, frente 4, 1 de novo, faz a explosão, faz o 2, 2 mais o L1 e aí vem os 3 tiros dele amplificados, que é o traz, frente 1, junto com o R2, a igle, baixo, frente 4, stand 4 e o torpedo. E agora ficou insano demais esse combo, porque você vai fazer duas vezes aí a sequência da string com o tiro, combinando com o striker e o dano é altíssimo, galera. Olha isso, uma barra 548. Você vai fazer o frente 4, 1, traz R1 e depois o tiro. O segredo é você apertar o traz R1 bem na hora da umbrada do pacificador, aí vocês vão acertar. Frente 4, 1, explosão, dá um dashzinho, 2, 2, mais o agarrão, o L1, faz a explosão amplificada, pula com o 2, 1, 2, bem rápido, faz o stand 4 e o torpedo. E agora os dois últimos combos vão ser bem desafiadores, tá? Esse combo aí no início você pode fazer o striker duas vezes pra tirar mais dano, mas aí eu só fiz uma só, tá? E ainda tirou muito dano. Você vai fazer o frente 4, 1, chama o striker e faz o tiro. E aí agora você vai terminar a string, vai fazer o F4, 1, 2, cancelando na zarabatana. Stand 4, zarabatana, stand 4, de novo, zarabatana, stand 4, explosão amplificada, stand 4, explosão, stand 4 e torpedo pra tirar 590. E agora no último combo, esse é bem desafiador. Quero ver se vocês vão conseguir fazer. Se você conseguir, me marca lá no Twitter que eu vou ficar bem feliz pra eu ver se vocês conseguiram mesmo. Tem até de upquência, uma mecânica aí bem escondida do MK1. E você vai fazer o frente 4, 1. Dessa vez, pra acertar mais fácil, você faz a pistola primeiro e depois o striker, tá? Você vai acertar bem melhor. E aí você vai fazer stand 4, explosão, stand 4, zarabatana, stand 4, novamente, zarabatana, stand 4, explosão amplificada. E aí você já vai fazer bem rápido baixo, trás cima, 1, stand 4, explosão e cima, fatal blow. E tira só 75% de dano aí, 750 de dano. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um abraço pra todo mundo e... Falou! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, gostou do vídeo?